A cobertura da Band nos Jogos Olímpicos Rio 2016 é um oferecimento de Bradesco Seguros no Esporte na Vida. Preparação é melhor ter. Soltíssimo Sadia, presunto 0% gordura, deliciosamente saudável. Skin, do jeito que o povo gosta. Em todo o Brasil, o endereço do preço é aqui, ricardoeletro.com. E forte como todo gol, conectado como nenhum outro.